Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sempre observo como que são as questões que caem na prova do Enem e sempre resolvo, publico aqui no meu canal. E nessa videoaula eu vou fazer a correção da questão 161. A questão 161 do caderno amarelo caiu no caderno rosa com o número 171, no caderno cinza com o número 140 e no caderno azul com o número 156. E essa questão é muito interessante, ela aborda um tema muito bacana, mas tem muitos detalhes aqui que você tem que saber. A proposta é a seguinte, uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. A figura à direita representa o gráfico da posição P em centímetros da massa em função do tempo t, em segundo e um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo pt é igual a que mais ou menos alfa, cosseno aqui de uma letra grega multiplicado t, ou pt igual mais ou menos alfa, vezes o seno aqui, em que a é maior que zero. É a amplitude do deslocamento máximo e a frequência que se relaciona com o período t pela fórmula, né? 2t sobre t. A expressão algébrica que representa a posição pt da massa m ao longo do tempo no gráfico é, como é de costume nas questões do Enem, tudo isso é para mostrar a utilidade da trigonometria no círculo na prática. Mas para resolver essa questão, você precisa entender o que que significa seno, o que que significa cosseno, o que que é seno, o que que é cosseno, né? Porque aqui tem seno e tem cosseno. Então, cosseno, eu uso escrever aqui com x, um macetinho, né? Para a gente lembrar que cosseno é o deslocamento em relação ao eixo do x, direita e esquerda. Seno é a relação para cima e para baixo, o movimento vertical. Se está lá em cima é um raio, se está cá embaixo é menos um raio. Já o cosseno, se está na direita é um raio, se está na esquerda menos um raio. Então, vamos analisando cada ponto. Analisando aqui de onde está saindo a curva, esse menos 3, t vale zero. Então, vou vir aqui e colocar dois vezes zero. Dois vezes zero é quanto? É zero mesmo. Então, o cosseno de zero é quanto? Veja que houve deslocamento de um raio para a direita. Eu tenho até uma musiquinha que ajuda a fixar isso aqui. Então, o cosseno de duas vezes zero, ou seja, o cosseno de zero é 1. Porém, quando eu venho aqui e olho, tem quanto? Tem menos 3. Por quê? Porque foi multiplicado por menos 3. Então, menos 3 cosseno de zero é menos 3. Por quê? 1 cosseno de zero é 1. 3 cosseno de zero negativo é menos 3. Se você multiplica menos 3 por 1, dá menos 3. O segundo ponto, não vou analisar todos os pontos para não ficar demorado. O segundo ponto que eu vou analisar é esse aqui, π sobre 2. Mas você tem que convir que aqui tem 2t. Então, se o t é π sobre 2, 2t vai ser π. Porque duas vezes π sobre 2 dá um π inteiro. Esse π sobre 2 está no eixo t. 2 vezes π sobre 2. 2π sobre 2, que é um π. Então, está aqui um π. Quanto que é o cosseno? Houve variação para a direita e para a esquerda? Houve variação para a esquerda de um raio negativo, que a esquerda é negativa. Então, o cosseno desse π é menos 1. Porém, quando eu olho aqui, quanto que é? 3. Então, é porque multiplicou menos 3 por menos 1 e deu mais 3. Por isso que está aqui em cima. Tudo bate. Agora, vou analisar o π. Como aqui tem 2t e esse π é do eixo do t, dá 2π. 2π está aqui. Onde começou, termina. Porque a gente olha isso. 1π, 2π. Cada giro é 2π. Então, 2π tem cosseno igual a quanto? Tem cosseno igual a 1. Veja, um raio para a direita. Como eu suspeito que seja esse aqui, se eu multiplicar menos 3 por cosseno de 2π, dá menos 3. Porque se um cosseno de 2π é 1, um raio, 3 cosseno de 2π negativo é menos 3. Por isso que esse ponto deu na altura menos 3. Agora, vou analisar esse ponto. 3π sobre 2. Se eu coloco 3π sobre 2 no lugar do t, dá 2 vezes 3π, 6π sobre 2, que é exatamente 3π no sentido anti-horário. 1π, 2π. Andou mais meia volta, 3π. Quanto que é o cosseno nesse ponto? Um raio negativo, porque está virado para a esquerda. E aí, você tem um menos 3 antes, menos 3, que multiplica cosseno de 3π, que é menos 1. Menos por menos, vira mais. Por isso que o ponto está aqui no mais 3, olha. Agora, vou analisar 2π. Se eu pegar 2π, colocar aqui, duas vezes 2π, 4π. 4π é duas voltas inteiras. Uma volta, 2π, duas voltas, 4π. Esse 4π, quanto que é o cosseno dele? É 1, porque ele está virado para a direita um raio. Olha aqui. Mas se eu multiplicar por menos 3, vai dar o que? Menos 3, que multiplica cosseno de 4π, que é 1, dá menos 3. Por isso, o pontinho está aqui. Agora, se eu pegar esse aqui, que é 5π sobre 2, e multiplicar por 2, vai dar 10π sobre 2, que é 5π. 5π está aqui, olha. 1π, 2π, 3π, 4π, mais meio giro, 5π. Quanto que é o cosseno de 5π? Menos 1, porque está um raio para a esquerda. E quando eu multiplico por menos 3, menos 3 vezes menos 1, dá 3 positivo. Menos por menos, mais. Por isso, esse ponto está lá em cima. Agora, eu vou analisar o último aqui, 3π. Pense, se eu colocar 3π aqui, dá quanto? Dá 6π. 6π está aqui, olha. 2π é um giro, 4π, dois giro, 6π, três giros, e para exatamente onde começou. Quanto que é o cosseno aqui? É 1, 1 raio para a direita. E a hora que eu multiplico por menos 3, menos 3, cosseno de 6π é 1, vai dar menos 3. Por isso, esse ponto está na altura, menos 3. Alternativa correta, então, letra A de até a próxima videoaula. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado da videoaula. Olha, e eu tenho um clipezinho que eu fiz com meus alunos sobre trigonometria no círculo. Se você quiser assistir, eu vou deixar rolando aí no final da videoaula, beleza? Dá para a gente fixar várias propriedades, várias regrinhas. Se você quiser, vou te ensinar De um jeito diferente Vem comigo, vem cantar Se ligar na letra, trigonometria, prática Vamos memorizar Primeiro vamos no círculo Procurar o seno Pois subindo e descendo Ele vai acontecendo Só de um até o menos um Vem estudar Vem, vem, vem Vem aprender É só cantar e as regras Entender E o cosseno eu faço correndo Pra frente e pra trás Na esquerda é negativo E mais na direita é a tangente Como vai ficar Vem que eu vou lhe mostrar Basta você dividir O seno pelo cosseno E olhar os sinais Menos por menos mais E não tem segredo, não Vem estudar Vem, vem, vem Vem aprender É só cantar e as regras Entender É só cantar e as regras